Oi gente, o tema do vídeo de hoje é algo que eu adoro falar por aqui, que é sobre imóveis planejados. Por muito tempo eu trabalhei com isso, já fiz projetos de planejados e eu via muitos erros que o pessoal cometia e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, pra você não cometer nenhum aí na sua casa, ou na sua futura casa. Imagina aquele momento que você vai ver o projeto e ver todas as opções de cores que eles oferecem, então desde tons amadeirados até cores lisas, eu sei que existem assim uma infinidade de opções. E aí alguém te sugere de repente, ah vamos colocar então cada ambiente com uma combinação de cor diferente. É muito comum né, talvez você se apaixonou por várias cores, então talvez na cozinha você tenha um amadeirado quente, aí no quarto você vai ter um amadeirado frio com preto, aí na sala você vai ter vermelho com um amadeirado acinzentado, sabe? Tem diferentes tons de amadeira e tudo mais, que vai acabar te causando um estranhamento. Porque o que acontece? Depois que você instalou todos os móveis, claro, talvez olhando isolado, cada ambiente fique muito legal. Porém, você não vai ter uma unidade da casa inteira, então vai ficar um pouco desconexo mesmo. Então, ah na cozinha tem um tom mais frio, na sala mais quente ou colorido, opa. Então as coisas não vão conversando, não vai ficar tão harmônica. Não quer dizer que você tem que trabalhar, por exemplo, com branco ou cinza na casa inteira, não significa que tem que ser a mesma cor. Vocês podem fazer um jogo de cores, por exemplo, trabalhar com amadeirado e branco e talvez um pouco de cinza. E aí na cozinha você trabalha mais com o branco e um toque nos nichos com amadeirado. E lá na sala você faz todo o painel no amadeirado e talvez só a parte do rack no branco, sabe? Isso você vai brincando com a proporção das cores e vai tornando algo diferente no sentido de interessante, não fica aquela coisa óbvia de tudo na mesma cor, não. Ele tem essa brincadeira de proporção, então fica muito bonito. É só vocês saberem dosar ali em cada ambiente o que que funcionaria, mas é um caminho. Geralmente no primeiro projeto você coloca tudo o que você sonhou. Então vai ter um monte de divisória nas gavetas dos armários do guarda-roupa, na parte da cozinha vai ter amortecimento, vai ter, enfim, tudo que tem de bom e de melhor. E tá super certo, vocês vão acabar vendo que esses acessórios podem encarecer o projeto lá na frente. Mas vocês têm que entender o que que vocês não abrem mão. Porque muitas vezes vocês vão abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão pra ficar mais barato o projeto e acaba não sendo aquilo que vocês de fato querem e que vai satisfazer as necessidades de vocês, que vai ser uma coisa prática no dia a dia. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma das coisas que encarece muito o projeto é o amortecimento da cozinha. Isso porque cada dobradiça vai ter um amortecimento, então é uma ferragem específica. A ferragem é uma das coisas mais caras na parte de imóveis de cozinha. E aí vocês vão acabar notando, putz, se eu colocar amortecimento vai ficar valor tal, se eu não colocava, tá. Mas e aí, o quanto isso é importante pra você, sabe? É isso que vocês têm que botar na balança. É algo que vocês realmente precisam ou não, algo que pode ser dispensável, assim. Eu confesso que aqui em casa, antigamente eu não tinha amortecimento nas portas. E é algo que sempre foi um incômodo pra mim, porque até no quarto a gente não tem amortecimento e toda vez eu pá, a porta, pá, sabe? Principalmente pra quem tem criança também isso acontece. E com amortecimento não, a porta vai parando sozinha, assim, no final, as gavetas também. Então hoje eu sei que é uma coisa que eu não abro mão. Então vocês têm que colocar na balança. É um investimento maior? É, mas, né, vai se pagar com o tempo. Claro, o resto que não é algo tão importante, digamos que, ah, o branco é a cor mais barata. Tudo bem, pode ser branco, mas eu não abro mão do amortecimento. Ou pode ser branco e os móveis de baixo a gente coloca no amadeirado pra dar um mix, assim, pra ficar ainda interessante. Mas a parte de caixaria pode ser tudo no branco que é mais barato. Agora me conta você aí, se você já fez o projeto da sua cozinha, já montou tudo e acabou errando em algum detalhe, comenta aqui embaixo pra gente se ajudar também, né? Que daí o pessoal vai consultando e também vai aprendendo, porque afinal a gente é uma comunidade e é pra gente se ajudar nessa hora de imobiliar e decorar. Eu vou ficar de olho nas respostas de vocês, de repente a gente faz uma parte 2 desse vídeo. E já curte o vídeo se vocês realmente se interessam por esse assunto que eu posso trazer mais. Tem muita gente que planeja, tá, um dia eu vou ter então uma máquina de lavar louças. Mas eu não tenho hoje e eu planejo, sei lá, só daqui 2 anos comprar a máquina de lavar louça porque antes eu vou ter que pagar os móveis da cozinha, eu vou ter que pagar outras coisas. E isso é uma coisa super normal de acontecer. O que vocês têm que evitar é planejar essa cozinha pensando tanto lá no futuro e não satisfazendo as necessidades de vocês do hoje. Então vocês vão ter no futuro essa máquina de lavar louça? Show! Mas hoje como é que vai ficar a tua cozinha? Vai ficar com um vão ali? Que vocês vão acabar perdendo aquele espaço? Então ao invés disso, planeja uma porta, um armário ali, uma portinha. E aí quando vocês forem colocar a máquina de lavar louças, vocês tiram essa porta, falam com a loja, né, pra abrir ali aquela parte. E vocês encaixam a máquina de lavar louça. Claro que vocês têm que ter planejado o espaço específico que vai ser na máquina de lavar louça porque ela precisa ter uma saída pro esgoto, precisa ter ponto de água e ponto de luz também. Então vocês têm que planejar pro futuro? Acho muito bom isso também. Mas pro agora também é importante que essa cozinha fique legal e fique útil pra vocês. Imagina, seria um vão ali que ia ficar um buraco que vocês não iam preencher com nada. E tendo essa portinha ali vira um espaço extra de armazenamento. Cada vez mais tá popular aquela opção de você comprar um apartamento na planta. Muitas construtoras oferecem isso, porque é uma vantagem pra eles, né, eles recebem o dinheiro antes pra fazer essa parte de obra. E também as pessoas conseguem um bom desconto, né, os compradores. Mas tem que ter um cuidado, porque geralmente você comprou na planta e consegue economizar assim, ó, um dinheiro muito legal e já vai pensar no projeto dos armários. Então é realmente interessante que vocês pensem sim no projeto, mas se vocês fecharem tão cedo esse projeto, pode virar um problema lá na frente. Principalmente porque talvez você mude um pouco o seu gosto. Tem entregas que acontecem, gente, que é com dois anos, três anos. Então não comprem com tanto tempo antes, sabe? Vocês podem sim investir, talvez o quê? Seis meses antes? Talvez antes da entrega, eu me refiro. Mas não muito, muito tempo, porque os gostos podem mudar. E eu sou uma prova viva disso, gente. Eu já mudei muito o meu gosto de, sei lá, de um ano pra cá. Imagina de dois, três anos que podem acontecer, né? Se vocês fecharem com antecedência, uma coisa que é fundamental que vocês façam é conferência. O que que acontece? Você fechou ali o projeto, você viu o 3D, tem as medidas ali mais ou menos. Mas peçam pra loja ou pro marceneiro, antes de produzir esses móveis, ir na obra pronta e fazer uma medida de conferência final. Sempre, gente, sempre vai existir uma diferença da medida da planta baixa do projeto pro final. Talvez uma parede fique um pouco maior, talvez um pouco menor, talvez tenha alguma variação do ângulo, porque nenhuma parede é 100% retinha. Então talvez... Entende, gente? Então esse é o tipo de detalhe que eles só vão conseguir ver quando a obra estiver de fato pronta. Pra quem ama esse assunto de móveis planejados e decoração, dá um pulo lá no meu Instagram que sempre tem dicas. Principalmente quando a gente pensa num projeto de cozinha, é interessante a gente pensar tudo que a gente vai querer ter ali dentro. E aí a gente pensa também naquelas coisas que não são tão óbvias, porque, claro, a gente vai pensar em cozinha, vem fogão, geladeira, todas essas coisas tem que ter na cozinha, que não tem o que questionar. Mas também terão elétrons portáteis. Então digamos que vai ter air fryer, vai ter batedeira, litificador, sabe? Todos esses itens que talvez você queira ter aí na sua casa. E aí se você não tiver um espaço disponível na parte interna dos armários, adivinha onde que vai ficar essas coisas? Vão ficar na sua bancada te atrapalhando na hora de cozinhar. No que vocês forem fazer o projeto da cozinha, levem uma lista de tudo que vocês têm, qual que é o tamanho dessas coisas, e levem pro projetista. Ó, eu preciso de um armário que caiba a minha air fryer. Ou eu preciso de um armário que caiba, o meu aspirador de pó que é grande, tem que ter na lavandeirinha um espaço pra ele ali. Então esses, sabe, esses detalhes é interessante, porque é coisa que muita gente se dá conta só depois que tá morando. E aí fica, sabe, ali por cima esses itens. Você vai guardar seus pratos. E aí a prateleira é gigante, sei lá, tem um vão uns 40 centímetros pra outra prateleira. E aí se você fosse ocupar todo esse vão com pratos, ia ficar uma pilha gigante, que não seria uma coisa tão segura, né? Então se você puder cuidar desse tipo de coisa de divisão, claro que existem acessórios hoje que você consegue, sabe, driblar um pouco isso, né? Que são aqueles aramadinhos, você encontra por aí também. Mas se você puder já fazer um projeto alinhado com as suas necessidades, sabe, é uma coisa super importante. Já vou aproveitar o gancho e falar do quarto também. Em muitos casos, gente, pra baratear o projeto, eles deixam uma prateleira, uma distância entre uma prateleira e outra de 35, 40 centímetros. Daí você acaba ocupando menos prateleiras no projeto, o que acaba barateando. Mas funcionalmente não vai ficar bom, né? Porque você vai ter uma prateleira, um vão enorme pra fazer uma pilha de roupas gigante, né? Então ao invés disso, cuide, sabe? Então questione o projetista, tá, qual o tamanho dessa prateleira e tal, sabe? Então até uns 30 centímetros pra roupas funciona 25, 30. A parte de calçados também, se você puder medir mais ou menos os seus calçados e fazer prateleiras que tenham até uma diferença, uma que é um pouquinho mais baixa pra rasteiras e tal, um pouquinho mais alta pra talvez sapatos de salto e também uma área pra guarda-botas. Tudo vai depender do que você tem, né, das suas necessidades. Mas são detalhes que no uso vai fazer muita diferença. E afinal você tá investindo no móvel planejado porque você quer que seja uma coisa funcional e personalizado pra atender as suas necessidades. O vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Um beijo e tchau!